Música de Alex Ayuso, que eu tive o prazer de gravar É uma das músicas mais pedidas da minha carreira Que eu recebo muitas mensagens falando de gente que entrou com ela em casamento Que essa música é a trilha sonora da vida romântica de vários casais E é uma música que eu gosto muito, e muita gente gosta também Se chama Prefácio, segura Alex! No começo parecia brincadeira Não sabíamos que era pra vida inteira Os caminhos tomam rumos diferentes Tinha que ser você, o amor achou a gente Mas um dia o rio encontra o mar E eu tô aqui pra gente continuar Hoje o correr do tempo fez sentido A um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento Que o que foi virou prefácio do que somos É real que pra nós era um sonho Chamam isso de destino Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor eu também acho Mas seja como for me dá um abraço Chamam isso de destino eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor eu também acho Mas seja como for me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Amém 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 Amém